Sejam muito bem-vindos meus amigos ao canal Piscina Limpa Trazendo informações importantes para você que é piscineiro ou dono de piscina Gente, eu sempre estou falando a necessidade de colocar a capa de proteção É outra coisa, a piscina fica outra coisa, olha só Aquela piscina que estava dando aquela canseira Toda semana a lona cheia d'água, a lona estava furada A sujeira descia para o fundo É hora de tirar a lona também Sempre caiu um pouco de folha dentro da piscina E está dando para vocês verem que a piscina está cristalina E os parâmetros todos ajustados, olha só Nem vou precisar julgar cloro Eu falo isso muito, se você quer economizar no cloro Use a capa de proteção, compre uma capa de proteção Que você vai ter esse benefício Porque essa piscina aqui toda semana não estava julgando cloro Toda semana a gente não segurava residual de cloro na água Por que que segura gente? Porque a capa não deixa cair matéria orgânica na piscina Toda matéria orgânica que cai na piscina Ela consome o residual de cloro da piscina Por exemplo, folhas, poeira, chuva Até deu uma chuvinha aqui sábado Chuvinha não, deu uma tempestade E encheu a lona de água Tive que tirar no balde Está vendo? Até está bem molhado aquela parte ali Mas olha só, não entrou água de chuva dentro da piscina A piscina está com o estalino Está com o pH certinho, está vendo? O pH está 7.2 ali É um pH ideal, né? Então é um pH bom para trabalhar com a piscina Trabalhar com o pH alto também não é bom Porque os produtos fazem realmente o efeito Trabalham melhor nesse pH de 7.2 O cloro faz a desinfecção melhor Então eu prefiro trabalhar com esse pH de 7.2 É um pH que não está baixo e não está alto Está realmente um pH estável Está vendo? Porque se chegar em 7.8 ali é perigoso Perigoso estourar para 8.2 E assim por diante Nem se ficar muito baixo também ali A piscina vai ficar com aquele aspecto feio, turvo Esquisito, né gente? E o cloro e os produtos não vão fazer a ação desejada Beleza, gente? Então é isso aí, um abraço para vocês Se inscreva no nosso canal Dê o seu like, faça seu comentário Dê o seu like, faça seu comentário E aí